Música Oi de casa, estamos começando mais um Seracaboclo E como sempre faço, peço licença para entrar na sua casa E levar o melhor da nossa música E hoje também falando sobre cordel Eu recebo aqui Puxo foto aí É isso aí, Toninho, tem mais de 20 anos, sei lá quanto tempo E só de braças também, né? Uma estrada muito grande, de muita alegria para todos nós Que gostamos realmente do forró de qualidade E juntamente com o André A gente está aqui com esse projeto novo E a gente recebe aqui muito carinho O Janderson ali no Triângulo O Dudu na Zabumba Renato, que é conhecido nosso aqui Eles vão já tocar para nós E recebo aqui no programa também o Quarteto 4 e 20 E a doutora Paula Torres Falando sobre literatura de cordel e a medicina Eu fiquei fã, né? Porque eu tenho pessoas ligadas a mim Que são médicos também E tiveram uma passagem muito... Pela música Grandes músicos que eu conheço, médicos E a doutora também Ela faz um lançamento Põe aí no bar Essa cartilha Leucemia sem segredo Eu vim falar sobre isso E de mais cordéis que ela tem De um livro muito bonito Que eu estava vendo ali O doutor Drauzio Varela Fez o prefácio A gente vai falar sobre isso É um momento muito interessante Que você não pode perder No nosso programa E eu que sou fã, todo mundo sabe Também escrevo cordel Eu sou fã dos cordelistas Dos repentistas Dos poetas E tem essa doutora Pernambucana Está no sangue Pernambucana Nordestina de uma maneira geral, né? Então a gente fica muito feliz De recebê-la aqui pela primeira vez E recebo também O carinho de vocês Que é o grande momento Nesse programa É saber que está todo mundo ligado Não só aqui no Ceará Mas todo o Brasil No Ceará Caboclo Você sabe que é o altar da cultura popular Eu fico muito feliz Há 22 anos, você sabe Que eu comando esse programa Que existe Um dos programas mais antigos Da televisão brasileira Esse programa tem mais de 40 anos No ar E eu estou aqui há 22 E com muita alegria Então, retribuindo o carinho de vocês Essa grande audiência Em todo o Brasil É que a gente manda Com muita responsabilidade Muito carinho Música de qualidade Como você vai ouvir agora Puxa o fólico, hein? Tchau, tchau, tchau 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 Meu coração é seu Quer se perder Quer ter você agora O que é que eu vou fazer Pra não sofrer Se você for embora Estrela da manhã Nasci para ser teu dia Viver do teu amor É tudo que eu queria Ai, coração Ai, coração Ai, coração Meu coração É seu Quer se perder Quer ter você agora O que é que eu vou fazer Pra não sofrer Se você for embora Estrela da manhã Estrela da manhã Estrela da manhã Nasci para ser teu dia Viver do teu amor É tudo que eu queria Ai, coração Ai, coração Ai, coração Ai, coração Meu coração Chora, coração Ai, coração Coração Ai, coração Ai, coração Puxo Tempos difíceis Que a gente passou Mas assim Com fé em Deus Agora junto com o Toninho Toninho de Crateúdia Esse grande maestro A gente está com um projeto Que faz do pé de serra Muita coisa boa Traz muita coisa boa Pra você Junto com a Luca Valcante Que é a minha parceira de palco Tá bom Que está com a gente também Puxo o fôlego Toninho e André Silva Esse é o projeto E como é que foi Esses meses Que vocês ficaram parados Fizeram live Como é que foi Assim A gente tinha feito Gravado um CD da gente Que a gente Inclusive está divulgando agora Ótimo Pós pandemia Ok, fizemos live Contamos com a ajuda De parceiros De grandes amigos Né, Toninho Que estão divulgando O nosso trabalho E a gente agora Dando esse pontapé Inicial aqui No palco do Ceará Caboclo Fico feliz com isso Então, quer dizer Que a estreia Do projeto Na televisão É a sua primeira vez Pronto Esse novo projeto De André Silva Eu estou em Puxo o fôlego Estou em André Silva Beleza Então, fico feliz Inclusive Você sabe Que dia 4 de outubro Nós fizemos aqui Uma live Nós fizemos 3 horas De programa Ceará Caboclo A primeira live Solidária Do Ceará Caboclo E eu vou pegar Inclusive o nome De vocês Adilha Vai pegar com o CPF Para eu mandar lá Para o nosso parceiro Sensacional Que foi o sindicato Dos músicos profissionais Do Estado do Ceará O Fortal De Deus Por favor Vamos continuar Contribuindo Fico muito feliz Com a adesão De todos vocês O sindicato Está recebendo Quase que todo dia Sextas básicas E a gente Vai continuar E agradecer Esses parceiros Que vocês vão ver Passando as imagens De parceiros Que contribuíram Chegaram junto mesmo E a gente fica muito feliz E muito agradecido Então Fortal Ação Solidária Fundo TV TV Ceará Programa Ceará Caboclo Tanta gente ajudando E eu fico muito feliz Então vamos retribuir Esse carinho De todos vocês Com mais Puxo Fólito André Silva No Ceará Caboclo Quando a saudade bate forte No meu peito As lembranças Não deixam eu dormir Ah, se eu pudesse Apagar da minha mente Eu viveria tão bem longe De ti Quem já não sentiu Um aperto bem no peito Deve chorar Sem saber porquê Vai entender o coração Pra quem me apaixonei Por você Quando a saudade Bate forte No meu peito As lembranças Não deixam eu dormir Ah, se eu pudesse Apagar da minha mente Eu viveria tão bem longe De ti Quem já não sentiu Um aperto bem no peito Deve chorar Sem saber porquê A entender o coração Pra quem me apaixonei Por você E agora dói Quando a saudade Bate forte no meu peito As lembranças Não deixam eu dormir Ah, se eu pudesse Se apagar da minha mente Eu viveria tão bem longe de ti Quem já não sentiu Quem já não sentiu Um aperto bem no peito Eu não mereço Eu não mereço tanta solidão E agora dói, dói Daquele jeitinho Dói, dói Não pensa mais em nada Dói, dói, dói Saudade quando vem Despedaça o coração Dói, dói, dói Quando enche a cara Dói, dói Não pensa mais em nada Dói, dói, dói Eu não mereço tanta solidão Eu só falto em mim André Silva Dói, dói 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 Bom demais esse projeto, puxa o fôlego, estou aí com o André Silva Olha, mês de outubro, aniversário de amigos, gente da família Muita gente querida, abraço para a Sofia, minha sobrinha que aniversariou Semana passada Danilo Figueiredo, meu querido amigo Danilo Figueiredo Direz Filho, aqui da TV Ceará também Rosane Guerra, jornalista da TV Assembleia, que trabalhou com a gente muito tempo Sua cunhada Ângela, também Camiludo, um abraço, meu querido Tem aqui a Camila Pinheiro, minha sobrinha Um abraço para mim mesmo, meu aniversário, dia 28 Aqui o Iba, William Pinheiro, meu irmão, dia 27 Daniel, meu sobrinho, dia 30 Age Escorpião E também o Tadeu, meu querido amigo Tadeu da TVC, nosso câmera E o Papito de Oliveira, meu querido amigo Papito, um abraço Para todos vocês E eu vou dar aqui uma notícia Atenção São Paulo, atenção Brasil Olha aqui Dia 31 desse mês A partir das 20 horas O Trio Pantanal Vai estar na inauguração do Centro de Eventos E pesqueiro em Emilianópolis, São Paulo Esse pesqueiro é do Fernando Falcão Daqui a pouco eu vou dizer quem são Os músicos desse Trio Pantanal em São Paulo Me aguarde, viu, borrachão do acordeão Mais forró para vocês Em seguida eu faço intervalo E volto com mais Seracaboclo Trazendo essa atração especialíssima Para falar sobre medicina e de cordel Que é a doutora Paola Torres Volto já Se você não soube me fazer feliz Pra que ficar, ficar, ficar chorando Tudo que eu pude por você eu fiz Pra que ficar, ficar se lamentando Se você não soube me fazer feliz Pra que ficar, ficar, ficar chorando Tudo que eu pude por você eu fiz Pra que ficar, 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 ficar se lamentando Chora pra que ficar, ficar. Chora pra que ficar, 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 ficar se lamentando Se você não soube me fazer feliz Pra que ficar, 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 ficar chorando Tudo que eu pude por você eu fiz Pra que ficar, ficar se lamentando Se você não soube me fazer feliz Pra que ficar, ficar, ficar chorando E tudo que eu pude por você eu fiz Pra que ficar, ficar se lamentando Chorar pra quê? Tristeza não faz parte desse meu viver Se tudo tinha mesmo que acontecer A gente já nem mais fazia amor Chorar pra quê? Tristeza não faz parte desse meu viver Se tudo tinha mesmo que acontecer A gente já nem mais fazia amor A gente já nem mais faz parte desse meu viver A gente já não faz parte desse meu viver A gente já não faz parte desse meu viver A gente já não faz parte desse meu viver A gente já não faz parte desse meu viver O haver ComoBRD A gente já não faz parte desse meu viver A gente já não faz parte desse meu viver Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto